12º Mega Feirão Veículos em Arasatuba, aqui no estacionamento do Toninho, onde você do dia 13 ao dia 15 de setembro, olha só, é hora de você ter grandes oportunidades na compra e na venda do seu veículo. Sim, você vai ter uma boa avaliação na hora de colocar o seu veículo no negócio. Vem aqui, você vai encontrar carros das melhores, olha, das melhores lojas com procedência e ainda com muita facilidade para você adquirir o seu novo veículo, então não compre carro agora, espera o 12º Mega Feirão Veículos Arasatuba, aqui no estacionamento do Toninho, oportunidade para você trocar o seu carro, venha e aproveite, corra!